Tamo junto no verão com uma mega promoção. Matricule-se no CNA e curta seu verão de Chili Beans. Um idioma você vai aprender e o verão não vai esquecer. Tamo junto com você, na sua casa ou na escola. Aqui ninguém fica de fora. Vamos juntos nessa. Do seu jeito, do nosso jeito. Evoluindo, aprendendo e ainda com óculos exclusivos. Matricule-se. CNA.com.br Tamo de queda. CNA. Juntos é o nosso jeito. Tchau.